A comunidade Renascidos em Pentecostes convida você e também toda a sua família de uma maneira especial a você que irá trabalhar no maior evento paroquial do mundo a estar nesta próxima sexta-feira, dia 24, para uma grande noite de avivamento. Esta é a noite da coragem, da indepidez, da força do Espírito, que ela vem com o céu e fala assim, seja sempre Espírito. Dá um bom oe aí pra você que tá aqui. Pra desmaiar em Pentecostes, viver a coragem, amado. Bem-vindo, bem-vindo. Uma noite de graça, uma noite de bênção, venha viver conosco, você que vai trabalhar na semana de Pentecostes, uma noite de oração, de louvor, de agradecimento a Deus pelo seu sim, a participar ativamente nesse projeto de Deus. Então se você ainda não fez, venha, participe conosco nessa noite de avivamento com o Senhor. Sexta-feira, grande noite de louvor, grande noite de bênção, grande noite onde o Espírito Santo vai encher esta comunidade para no dia 17 iniciar a semana de Pentecostes cheio da graça de Deus. Então vem estar conosco, vem estar nessa noite, dia 24, de louvor, uma noite de graças e de bênção. Nós te convidamos a estar conosco. Deus te abençoe. Então essa noite de avivamento é um momento de muita graça para toda a comunidade que vai trabalhar na semana de Pentecostes. Nós já vamos receber na graça de Deus, na efusão do Espírito Santo, na tomada de consciência da semana de Pentecostes de 2015. E nessa noite nós esperamos todos aqueles que vão trabalhar na semana de Pentecostes, pelo menos os que já se candidataram para trabalhar na semana de Pentecostes. E com certeza vão sair daqui totalmente abençoados, renovados, com consciência tranquila e sabendo da grande missão que o Senhor reservou para nós nesse ano de 2015, do dia 17 ao dia 24 de maio, não só aqui na Paróquia São Pedro, não só no Tagua Parque, mas Brasília inteira vai conhecer o poder da mão poderosa de Jesus Cristo sobre essa cidade. Derrama fogo, derrama fogo, derrama fogo, derrama fogo, derrama fogo, derrama fogo, derrama fogo. Sobre o Teu povo, Senhor Derrama graças Derrama graças Derrama graças Sobre o Teu povo, Senhor O Teu povo, Senhor